Bem-vindo a mais uma conversa no Laboratório do Talento, aqui na nossa Camões TV. Hoje o nosso convidado, Nuno Saraiba. Nuno, obrigado por estarem aqui connosco na nossa comunidade portuguesa, através da Camões TV. Hoje vamos falar de arte, desenho e cartões. Como é que foi a tua relação com o desenho na infância? Eraste pessoa para arriscar as paredes aos teus pais? Sim, realmente, cada vez que me ponho a desenhar hoje, faço sempre grandes regressos à minha infância. O meu trabalho está sempre muito interligado com as coisas do passado, do passado recente, e também do meu passado enquanto criança ou pré-adolescente. Eu era uma criança que desenhava, de facto, desenhava bastante, arriscava as paredes dos meus pais, tinha essa permissão, mas eu tinha essa permissão porque também vivíamos na época das permissões, na altura da revolução, do pós-revolução, quero dizer, e na altura tudo o que fosse prender movimentos, tudo o que fosse proibir, dizer que não, era mal visto àquela época. Portanto, acho que eu fui uma criança, de certa forma, feliz por viver esses tempos, tempos de mudança, não é? Eu não vivi as igrejas do fascismo, não vivi esse tempo, mas sei-o, não é? Estive lá muito perto mesmo. Eu nasço em 69, um ano em que o Salazar ainda estava vivo, embora não o soubesse. E eu, logo em 72, 72, 73, sou levado, por obrigação praticamente, sou levado a desenhar. O meu pai é convocado para a África, vai para a Guerra Colonial enquanto capitão miliciano, e nesse período de tempo, na altura em que eu estava fora de casa, até mesmo quando esteve nos Açores, em reunir a sua companhia, e depois na sua primeira ida à África, ele mantinha uma ligação comigo muito engraçada. Temos que ver naquela altura, um homem que ia para a África, que ia para combater, tinha como certo que ia voltar de frente, se voltasse, se voltasse, ia matar ou morrer. E então a ligação que o meu pai teve comigo foi através do desenho. Eu era muito pequenino, não sabia ler nem escrever, mas ele enviava-me sempre em aerogramas... Que é para comunicar contigo, não é? Aquelas cartas, as cartas que as Forças Armadas tinham inventado para manter correspondência, e manter uma boa ligação entre a população, não é? As famílias portuguesas e os seus soldados. Era uma forma inteligente, vá lá, de fazer a propaganda rodar, roar de forma organizada e aldrabada, não é? Sim. E as famílias correspondiam-se com os seus filhos e seus netos a ritmo diário. E o meu pai estava-me sempre a fazer pequenos desenhos para eu pintar, e depois lançava-me exercícios, como se fossem jogos, para eu continuar a desenhar. Então eu continuamente fui desenhando, desenhando com os meus 3, 4 anos, e hoje dou por mim a pensar que, na realidade, não tivesse existido a Guerra Colonial, eu provavelmente não seria um desenhador. Foi um ensaio para isso tudo? Foi um... quer dizer, não foi um ensaio porque não havia... as cartas não estavam premeditadas, e o meu pai, tendo sido um... que era uma pessoa que gostava mesmo muito das artes, e gostava do desenho, e também lia bandazinhada, mas à época muitas pessoas liam bandazinhada, não é? Deixe-me esquecer que o meu pai foi uma criança dos anos 50, 40-50, e nessa altura existia um mercado da bandazinhada bastante fluido, bastante grande, não é? E praticamente todas as crianças daquela época liam bandazinhada e devoravam bandazinhadas. Existiam imensas... como sabes, existiam imensas publicações de bandazinhada à época, umas ligadas ao regime e outras desligadas do regime, mas enfim. Mas havia mesmo de facto muita banda desenhada. Eu comecei a desenhar como criança, nesse período, nesse período estranho. Mas também é preciso nascer com um dom. Também é preciso ter o dom de dominar o traço. Eu não sou mesmo nada adepto dessa teoria. Não? Nada mesmo. Mas todos nós somos... nós quando nascemos somos todos seres artistas, temos todos essa capacidade de criar. Basta darmos uma caneta de cor a um bebê, tendo esse bebê, evidentemente, pronto. A partir de um ano, por exemplo, quando começam a caminhar, a fazer as suas brincadeiras, até aos três anos, que é uma idade muito gira, em que eles ainda não perceberam, não têm uma real percepção das coisas à volta, então passam o tempo todo a rir, não é? Só depois é que começam a perceber o que é que isto é. E, pá, deixam-me de rir tanto. Mas essa idade muito engraçada, que vai desde um ano até aos três anos, e qualquer coisa, é uma idade muito interessante. E eu digo por experiência, porque já fiz várias oficinas para crianças, verifico que todas as crianças, filhas de quem for, vindo de qualquer contexto social ou económico, são desenhadoras. todas as crianças pegam numa caneta, num lápis, e fazem maravilhas. Umas, se calhar, mais desenvolvidas que outras, mas a verdade é que têm todas o mesmo talento. Só que há uma altura da nossa vida, em que depois as nossas famílias nos retiram os lápis e as canetas e dão-nos em troca uma boneca ou uma bola, e pronto, o caminho passa a ser outro. Exato. O que é que é um lisboeta empodernido? Não sei. Após já é uma palavra muito comprida. Sim. Mas já definiram a palavra. Sim, sim, sim. Eu próprio me defino como um desenhador de Lisboas. Lisboas com S, no plural. Porque não existe uma só Lisboa, há várias Lisboas. Há Lisboa do passado, Lisboa do presente, mas também dentro da Lisboa do presente há, evidentemente, várias Lisboas. Temos a Lisboa, que hoje é uma Lisboa que não me agrada, que não gosto de ver, que é a Lisboa turística, a Lisboa da gentrificação, a Lisboa das propriedades que deixam de ser nossas, nossas do coletivo, e que passam a ser propriedades de ricos empresários estrangeiros. A Lisboa que está a expulsar os seus, a Lisboa que está a perder os espaços coletivos também. Não nos podemos esquecer que uma cidade é composta por pessoas, por gentes, e se a cidade fica embelezada, passa a ser um milhão de postal, então só isso deixa de ser uma cidade. Deixa de ser uma cidade, passa a ser uma espécie de uma ruína bonita. E eu procuro sempre desenhar a cidade, mas é a cidade social e política, grande parte das vezes. Há a cidade periférica também, há a cidade dos bairros populares, há a cidade moderna, enfim. Eu estou sempre muito atento às coisas da cidade, no seu lado bom e no seu lado mau.